Um dos assuntos mais comentados em 2016 é o aumento do combustível. Por isso, o Bahia Motor foi às ruas para saber o que os soteropolitanos estão achando desse aumento. 3,99. Esse é o valor do preço da gasolina comum nas bombas de combustíveis em Salvador. O valor médio cobrado nos preços de combustíveis é mais caro do que é cobrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Antigamente, você conseguia encher o tanque do seu combustível com aproximadamente R$ 150. Hoje em dia, com o aumento da gasolina, R$ 132,99 coloca apenas 32 litros. Para você encher um tanque com 50 litros, você graça aproximadamente um terço do salário mínimo. É isso mesmo, quase R$ 260. Os empresários tentam justificar os últimos reajustes, mas os consumidores reclamam dos preços. E dizem, o que você acha do preço do combustível? Está muito caro. Aqui nesse posto mesmo está caro. Só que eu já passei em alguns outros postos e vi que o preço está diferente. Tem preços que estão mais baixos. Nesse posto aqui tem gasolina de até R$ 4,69. O que você acha disso? Muito caro. É um preço que está fazendo a gente rebolar na hora de fazer o orçamento do mês. A gente já tem tantas despesas e aí o valor do combustível vai aumentar mais ainda. Eu acredito que o preço poderia ser menor se não englobasse tantas outras coisas necessárias. É assistir a gente que é consumidor e acaba ordenando tudo como geral. Nesse preço, a gasolina comum é R$ 3,99. A aditivada custa R$ 4,09. E ainda tem a prêmio, que é R$ 4,69. Já o etanol, R$ 3,39. A proximidade com a refinaria Landufo Alves, que fica na região metropolitana, e fornece toda a gasolina para o Nordeste brasileiro, não impede que o preço do combustível em Salvador seja um dos mais altos do país. O combustível está muito alto. R$ 3,99, muito alto. A gente está em um acréscimo de preço muito grande e sem uma justificativa plausível para o consumidor. Eu não rodo tanto. Eu rodo cerca de 30 km por dia, talvez. Mas para as pessoas que usam carro, inclusive, para trabalho, fica impraticável. Rapaz, está um absurdo. Está muito caro. R$ 3,99, bota um centavo a menos para não fechar quatro. Alguns locais são R$ 3,69. Você não tem nem para onde correr, porque tem que pôr, tem que andar, tem que usar o carro para trabalhar ou para locomover, fazer algo importante. Você fica meio refém. E o que fazer nessa situação? Não tem o que fazer. Ou se eu deixar o carro parado, eu não trabalho. Se eu pôr álcool, não rende. Aí você fica refém mesmo. Tem que pagar, não tem jeito. Quem depende de salário mínimo vai passar mal, porque não tem condição de manter, não. Não tem mesmo. Por isso que a gente tem que se virar, né? De acordo com o Sindicato do Comércio de Combustíveis do Estado da Bahia, o Sindicombustível, os aumentos aconteceram em Salvador, Lauro de Freitas e região metropolitana. E se deve à alta dos preços nas distribuidoras e nas usinas. E o pior não para por aí. O preço da gasolina pode ficar mais caro. A previsão é de que os aumentos no valor do álcool etílico prossigam até o mês de abril. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho